Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos de volta à nossa segunda oficina de pesquisa do mestrado em Direito Processual Civil e Cidadania da Universidade Parnaense. Meu muito obrigado a todos que aqui se fazem presentes. E, para darmos início a essa palestra da noite, do meu amigo Orlando Luiz Anon, Júnior, eu passo primeiro a palavra para o professor Celso, como coordenador do mestrado, para que faça a sua fala. Obrigado, professor Bruno, mais uma vez. Nós estamos fechando agora esta noite com a importante palestra do doutor Orlando. O doutor Orlando é uma grande satisfação para nós da Unipar, do programa de mestrado, contar com a presença do doutor aqui nesse evento. E, com certeza, esperamos que em outras oportunidades também possamos ter essas grandes contribuições do conhecimento do senhor. E, por isso, nosso muito obrigado. Quero agradecer também a nossa egressa, doutora Aline. A Aline, em particular, foi minha orientanda, uma das primeiras orientandas, assim, por assim dizer, do mestrado. É uma grande satisfação encontrá-la. Já nos vimos depois, né, Aline, mas nesta oportunidade, neste evento, é muito importante contar com a presença de todos os egressos. e a sua presença aqui, ela é bem, assim, algo que me toca muito por conta do grande carinho que tem, pela sua toda dedicação, né, inclusive já fez o doutorado, e parabenizo por toda essa carreira acadêmica sua. Muito obrigado também pela sua presença e participação. E, ao senhor Bruno, parabéns novamente, professor, por toda a organização e esse fechamento agora. Boa palestra a todos. Muito obrigado, professor Celso. Então, eu vou apresentar o nosso palestrante e a nossa debatedora, o doutor Orlando Luiz Zanon Jr., doutor em Direito, doutor pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí, realizou os estudos em Perúdia, na Universidade do Instituto de Perúdia, passou por algumas provações, porque fez no mesmo período que eu, dividimos, inclusive, durante um período, um setor do dormitório de pesquisadores, teve a infelicidade de ter que comer a comida cozinhada por mim, então passou por algumas agruras esse meu amigo, além de dividir comigo várias sessões de basquete que jogamos em Perúdia. um pensador ímpar, um alguém com uma capacidade e uma visão do direito que a gente não encontra muito, a quem eu tenho a satisfação muito grande de chamar de amigo e que hoje leciona na nossa alma mater, no programa de onde saímos. E também a professora Aline Faschmann-Morellato, que, além de ser grande amiga há muitos anos, foi nossa agressa do curso, como disse o professor Celso, trabalhou comigo por muito tempo e é uma das grandes responsáveis por hoje eu estar na Unipar, a grande parte da culpa pertence a ela, então, se em algum momento vocês quiserem brigar com alguém, é com aquela moça ali que vocês brigam, e realizou seus estudos doutorais na FADISP, em São Paulo, e que fará o debate. Como aconteceu, pessoal, no período anterior, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês ou os questionamentos no chat, O doutor Orlando pode fazer a sua apresentação sem nenhum problema, sem nenhuma interrupção, doutor Orlando. Ao final, então, eu passarei à doutora Aline para que faça as suas considerações e depois eu transmito as perguntas dos acadêmicos a vocês. Meu muito obrigado, e passo, então, a palavra ao doutor Orlando para que faça a sua apresentação. Pode ficar à vontade, meu amigo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes nas figuras dos professores que eu já identifiquei aqui na tela, a professora Aline, o professor Celso, o professor Medina, meu grande amigo, o professor Bruno, e aqueles bons tempos na Itália. Espero que retornem em breve nos próximos eventos da Univali lá. Então, eu fui convidado aqui para conversar sobre a obra Teoria Complexa do Direito. Essa obra, ela emergiu nesses estudos de doutoramento. Qual era o tema da obra? Sim, essa mesma, essa é a terceira edição que o Bruno mostrou ali. Qual era o meu problema de pesquisa? Na minha atividade profissional como magistrado, eu entendia que o positivismo jurídico, que é a doutrina que nós estudamos como base teórica para todos os outros elementos da ciência jurídica, ele não era uma descrição fiel da realidade. No meu gabinete como magistrado, encarregado de tomar decisões, eu percebi que os conceitos operacionais da ciência jurídica não eram bem explicados pelo positivismo jurídico. Então, assim, os principais elementos de sustentação do positivismo jurídico. Primeiro, a clássica tese da separação entre direito e moral. Na prática, essa separação, ela não ocorre na forma como é pregoada. Dizem os positivistas que é uma separação apenas para fins de ciência, que você faz uma análise apenas do que é direito positivo e desconsidera elementos morais. Mas aí ela se torna uma ciência incompleta, porque novos estudos da psicologia comportamental, notadamente pelos grandes ganhadores do Nobel, Kahneman, a sua obra Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, mais recentemente, Richard Thaler, um expoente da economia comportamental e da análise econômica do direito, demonstraram que elementos morais convergem no momento de decisão. E, mais do que isso, nós sabemos que nossos precedentes estão repletos de invocação de princípios jurídicos que, para a maioria dos autores, refletem valores morais. Então, essa tese não tinha uma sustentação assim prática como descrição da realidade concreta. Outro ponto, a tese de que o direito era exclusivamente montado com base em regras jurídicas. Essa tese, ela também não se sustenta muito na prática. O direito não é só regra. Os autores positivistas defendem, com base no exclusivismo de Kelsen, que direito é só regra. Inclusive, Ferraioli, ele admite, é um positivista, Ferraioli, declarado, ele admite a incidência de princípios, mas, apenas com uma mudança de estilo de redação, porque, para Ferraioli, o princípio é operativo igual a uma regra. Então, seria uma regra com estilo de redação diferente. E eu percebi que isso também não era uma descrição muito feia da realidade, nós temos outros elementos decisórios que são empregados, que vão desde já princípios, como mencionado, mas outros elementos. Elementos, às vezes, extraídos de outras ciências, como a economia, como apregou a análise econômica do direito, e outras ciências no geral. Aí você vai dizer, não, mas esses elementos de outras ciências talvez entrem como elemento de prova. Aí vamos pensar, por exemplo, no julgamento abstrato de constitucionalidade ou não da lei de biossegurança. Eles estavam discutindo se poderiam, entre aspas, fazer pesquisas com célula-tronco ou não. Vários argumentos extraídos da ciência da biologia foram invocados como critério de decisão. Aí você vai dizer, não, mas era uma análise pericial e tal. Não era. Era um julgamento em abstrato. Não estavam julgando nenhum fato. Estava sendo usado como critério de decisão para ver se a lei era constitucional ou não. Então, direito não é só regra. Terceiro ponto. Regra aplicada por subsunção. Subsunção, todos nós sabemos, é a lógica clássica, é o chamado modus ponens, em que você tem uma premissa maior, uma premissa menor e o resultado, uma conclusão de julgamento comparando o termo médio de uma e de outra. Desde o clássico Organon de Aristóteles, nós temos esse conceito. Pois bem, por que o positivismo adotou esse argumento? Ele adotou esse argumento, principalmente por influência do Círculo de Viena, que queria afastar argumentos retóricos ou antimemáticos, da ciência jurídica. Então, você teria ciência apenas se você tirasse conclusões lógicas por subsunção no julgamento. Se você evocasse retórica, argumentação de outras ordens, você não teria ciência. E, evidentemente, que isso é uma descrição muito simplista do que o juiz faz no gabinete. que eu poderia dizer hoje, na época, dos avanços da inteligência artificial, que é um dos campos de estudo, foi um dos meus campos de estudo quando fiz parte do núcleo de estudos e projetos da corrigedoria do meu tribunal, e também é das pesquisas da Univari, essa área está abrangida nas pesquisas da Univari inteligência artificial, inclusive em convênios com universidades no exterior. O que a gente percebe é que, se fosse só uma subsunção, seria muito fácil construir um algoritmo de inteligência artificial. Um mero encaixe. Esse mecanicismo não é bem assim. Nós temos uma justificação, primeiro, externa, em que nós temos que justificar qual é o critério de decisão, muitas vezes, para depois fazer a justificação interna, que aí é a lógica interna. E mesmo nesses dois momentos de justificação externa, quando o juiz fundamenta qual é a norma que ele vai aplicar, como também na interna, quando ele fundamenta a aplicação da norma perante os fatos, nos dois momentos, nós percebemos que não se resume a uma lógica subsuntiva. Nós temos várias outras estratégias que funcionam no momento de articular a construção da resposta na construção de uma sentença. Então, assim, pensando em McCormick, que escreveu sua teoria da argumentação partindo de Hart, desenvolvendo, partindo de um positivista, desenvolvendo a partir daí, nós temos várias outras estratégias utilizadas amplamente. raciocínio analógico, raciocínio ponderativo, várias outras. Então, assim, dizer que é uma subsunção, talvez seja, assim, uma simplificação acadêmica. É como, depois que o juiz julgou, é muito fácil você dizer, julgou parcialmente procedente, improcedente, então, ele encaixou ou não encaixou na norma, fez ou não subsunção. Mas, no momento de decidir, não é assim que funciona. Um conjunto de argumentação é construída visando ao convencimento. Isso traz de volta a importância de a gente discutir as teorias da argumentação jurídica. Algo que o positivismo jurídico abandonou, porque ele não precisava, ele não precisava de retórica, isso era coisa do justnaturalismo, que envolvia conceitos morais, ele não precisava disso, ele só precisava de subsunção quando a realidade nos mostra que a gente precisa de muito mais. Totalmente agora, em que tentamos construir algoritmos de inteligência artificial, a argumentação jurídica é muito mais complexa, e vários estudos estão sendo desenvolvidos sobre isso, Manuel Atienza, Alex, McCormick, são vários autores que têm se debruçado sobre isso. Isso, assim, reflete um pouco na nossa formação da graduação, a influência da escola exegética, do paleopositivismo francês, nós estudamos na graduação, nós não temos, não tínhamos até pouco tempo atrás, quando eu me formei, na maioria dos cursos, uma disciplina de argumentação jurídica, ou uma disciplina de retórica, ou de qualquer outro meio persuasivo, talvez, como a disciplina optativa, mas não obrigatória, talvez isolada, ou uma discussão sobre isso, na introdução ao direito, depois lá no final, na filosofia do direito, por que que não tem retórica e argumentação se tudo que o advogado faz é construir argumento para convencer o juiz, o juiz construir argumento para justificar, fazer a sindicabilidade democrática e sustentar perante eventual recurso, o tribunal para justificar por que que ele mudou ou manteve a decisão de juiz, é tudo argumentação, por que que não tem uma disciplina dessa? Influência do positivismo jurídico, estudamos o direito civil 1, 2, 3, constitucional 1, 2, 3, e nós não temos uma teoria de argumentação até pouco tempo atrás, isso vem gradualmente mudando, por que? Porque a subsunção é insuficiente. Em razão disso, desses aspectos, dentre outros, eu estava intrigado no começo do meu doutorado por uma teoria que pudesse explicar melhor esses fenômenos, reconstruir os conceitos que vários autores já tinham produzido sobre o que é norma e o que é decisão judicial, para fins de construir uma teoria que fosse mais fiel na descrição da realidade. E se pudesse ser pragmaticamente útil para a atividade judicional, tanto melhor. E foi aí que se iniciaram os desenvolvimentos da teoria complexa do direito e muito alimentados pelas refeições preparadas por Bruno lá no nosso período imperdível. Então nós temos aqui a teoria complexa do direito que nasceu como uma tese de doutorado que visava questionar a viabilidade do positivismo jurídico para descrever o que é uma norma, o que é uma decisão judicial, o que é um ordenamento. E ela faz uma revisão desses conceitos e ela não é aderente a nenhum dos conceitos do positivismo jurídico. Mas se a pretensão do positivismo jurídico é descrever a realidade de uma forma objetiva, podemos dizer que ela é uma teoria pós-positivista que vem depois do positivismo jurídico só que ela é mais do que positivista e não menos. Nós temos muitas teorias pós-positivistas nós temos o Dworkin nós temos Alexi nós temos o próprio Posner que tem uma teoria antiformalista do direito também um grande expoente da análise econômica do direito mas todas essas teorias antiformalistas elas nem todas elas vamos dizer assim tem uma preocupação com a segurança jurídica e a minha preocupação como magistrado considerando os conceitos modernos do que é justiça tentou enfocar na construção de um conjunto de conceitos que majorasse a segurança jurídica e não menos porque o problema de muitas teorias pós-positivistas em evocar princípios jurídicos no momento de decisão é justamente o contrário você cria flexibilidade para o juiz e quebra a segurança jurídica quebra a certeza previsibilidade do direito e eu queria evitar isso então essa é uma teoria mais do que positivista não menos data a limitação de tempo aqui eu gostaria de fazer uma apresentação sintética agora que eu narrei a origem dessa dessa teoria sobre seus principais aspectos e eu tenho uma apresentação para mostrar aqui mas antes disso eu gostaria de dizer qual é a utilidade o que eu obtive com a construção dessa teoria primeiro ao final do doutorado eu tive um esclarecimento melhor do que que efetivamente é atividade judicial como se constrói uma decisão como se articulam fontes jurídicas para a construção de normas etc e segundo quando eu ingressei na corrigidoria e deixei um pouco a função judicial trabalhar com decisão judicial e fui trabalhar com planejamento pesquisa no poder judiciário no setor de inovação do meu tribunal eu percebi que a teoria por ela mais fielmente descrever a realidade e trazer mecanismos mais úteis para ser utilizado na prática permitiu várias construções de estratégias concretas de enfrentamento de acervo e de demanda no poder judiciário então assim um dos frutos da teoria complexa é um método de gestão chamado de triagem complexa tem um nome similar porque está baseado em construção de normas de acordo com a teoria complexa esse método de gestão nós aplicamos no poder judiciário de Santa Catarina então se você olhar lá no site hoje vai ver que mês a mês o tribunal de justiça de Santa Catarina está batendo o recorde de produtividade considerado os tribunais considerando os períodos anteriores e os demais tribunais de mesmo porte que é médio porte chegou um momento que o tribunal de justiça de Santa Catarina seus juízes desembargadores tinham produzido o equivalente ao tribunal de justiça de São Paulo que é o maior tribunal do mundo então o número de servidores a produção tinha sido igual e vários fatores corroboraram para isso e para mim a satisfação a triagem complexa desse método de gestão é um deles inclusive agora estou ministrando várias aulas inclusive agora nesse período estou ministrando mais uma vez o curso de gestão já ministrei mais de 10 vezes esse curso de gestão cada vez abrangendo mais juízes e servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina e ele é baseado nessa teoria é um método de gestão diferenciado e baseado nessa teoria e outra aplicação prática dela ainda para falar de um terceiro ponto ela é muito útil para discussões acadêmicas sobre teoria da decisão judicial então em alguns cursos de pós-graduação inclusive em processo civil tem ministrado disciplinas de teoria da decisão judicial em que nós usamos essa metodologia aqui para resolver alguns casos emblemáticos eu trago alguns casos históricos então assim é uma teoria mas ela tem um viés para fins de aplicabilidade prática isso eu gostaria de destacar então vamos para a apresentação aqui para ver alguns elementos deixa eu trazer aqui para a tela eu não vou amplificar vou deixar os slides aqui do lado pequenos mas eu imagino que vocês estão vendo em em tela cheia a minha janela não é correto muito bem eu vou passar alguns desses slides aqui até para não demorar muito aqui nós temos esse slide aqui em que eu gosto sempre de dizer que a teoria complexa do direito ela é uma revisão das teorias de base da ciência jurídica então a ciência jurídica ela tem aí quatro teorias de base principais teoria da decisão teoria do ordenamento teoria das normas e teoria das fontes trazendo um exemplo de como é nossa vida acadêmica numa pós-graduação lato senso se você faz uma monografia o nome mono quer dizer que você analisa um ponto específico então já que estamos no curso de processo civil vamos imaginar que temos o edifício do processo civil aqui construído sobre uma teoria de base sobre um paradigma de pensamento se você vai falar por exemplo sobre fundamentação da decisão judicial artigo 489 o que que você vai fazer numa monografia você vai visitar um andar específico aqui eu não sei se o meu cursor de mouse aparece aí também aparece? ok um andar específico aqui do processo civil sobre fundamentação e 489 e etc o objetivo é na monografia esgotar o tema selecionado já no mestrado uma pós-graduação de estrito senso e mestrado se você tiver o mesmo tema você vai dissertar então vamos supor que você está falando do dever de fundamentação do 489 você vem até as bases as teorias de base e disserta sobre como elas sustentam ou não talvez numa abordagem como elas não sustentam a interpretação atual sobre eficácia e abrangência do 489 e no doutorado que no nosso país nós temos os requisitos de ineditismo e originalidade você desenvolve uma tese então você se continuar no mesmo tema a aplicação do 489 você vai até as teorias de base e desenvolve uma nova tese quanto a elas que muito provavelmente vai ser uma rearticulação de teorias já existentes ou mencionadas em algum ponto afinal é muito difícil criar algo 100% novo vai ter algum grego que já falou alguma coisa que tangenciou o que você pretende falar isso a gente descobre quando faz o doutorado mas existe um ineditismo total a teoria complexo direito ela é uma tese que rearticula as quatro teorias de base muito bem então assim nesse ponto da separação entre direito e moral a teoria complexa para fins de viabilizar o discurso faz um acordo semântico vamos dizer assim em estabelecer três conceitos distintos moral, ética e direito tem vários conceitos sobre isso por exemplo Kelsen diz que ética é a ciência que estuda moral já do Orkin de uma forma totalmente diferente vai dizer que a moral ela é política ela é da sociedade e a ética ela é individual voltada à busca da felicidade e tem várias outras concepções para fins de teoria complexa do direito moral é um conjunto de valores individual ética reflete o conjunto de valores de uma comunidade que é compartilhado em uma comunidade específica ainda que de forma fluida e o direito é uma filtragem institucional de um conjunto de parâmetros éticos que aquele estado entendeu conveniente oficializar em determinado momento então o direito ele ganha uma coercitividade institucional que é diferente da coercitividade do modelo ético mas aqui eu peço severas desculpas ao meu amigo Bruno mas eu adoto um conceito de vamos dizer assim para os autores mais críticos um relativismo moral eu não acredito num absolutismo moral nem necessariamente numa ética de elite no sentido assim de working então assim se nós partimos assim de um exemplo bem simples vamos partir do processo civilizatório aquele exemplo clássico que está lá no começo do livro de direito civil que tem um cidadão sozinho na ilha o cidadão sozinho na ilha ele tem só sua moral individual então ele pode de repente ter um conjunto de valores específicos com relação aos direitos dos animais e ele entende por si que é errado ou injusto ou imoral ele matar um peixe para se alimentar mesmo assim isso é um dever ser pode ser que ele efetivamente contrarie o seu próprio senso moral e bate o peixe porque está com fome quando ele passa a viver em uma tribo aí eles vão precisar para conseguir viver em harmonia ter algum grau de convergência moral essa convergência moral é a ética do grupo então nós temos a moral individual de cada um alguns pontos que são relevantes para o agrupamento como criação de filhos formação de família distribuição de renda isso precisa haver uma filtragem moral o que é certo o que é errado com relação ao patrimônio pode ter propriedade ou ela é coletiva como é que vai ser isso é uma convergência ética do grupo a ética geralmente ela é fluida às vezes algumas empresas que são grupos desse tipo tem seu próprio código de ética deontológica vamos dizer assim chamam de código de ética pode até estar escrito essa ética não significa que ela seja na minha visão olhando uma descrição da realidade claro num plano ideal é claro que a gente almeja uma ética absoluta mas isso num plano ideal no plano concreto podemos pensar assim que a ética não é necessariamente o símbolo do bom e do justo universal ela é só o correto para aquele agrupamento mas pior do que isso a ética ela pode ser só uma imposição do mais forte naquele agrupamento e é a ética do agrupamento nós temos assim um exemplo nos países árabes que tem uma ética diferente da nossa por exemplo com relação a situação do gênero tem uma ética muito diferente da nossa eles vão achar que a nossa está errada nós vamos achar que a deles está errada e etc elas não não são convergentes entre si mas a partir do momento que essas tribos começam a interagir entre si vamos lembrar do livro de Grina né premiado livro de Grina as tribos morais eles vão interagir entre si vão querer comerciar fazer escândalo como eles vão precisar para fluir o comércio para fluir as relações interpessoais institucionalizar alguns parâmetros é aí que surge o mecanismo do direito quando ele solidifica alguns parâmetros éticos para determinada sociedade muito bem o direito a ciência jurídica melhor dizendo é uma ciência que estuda como as pessoas tomam decisões de sociedade mais especificamente estuda qual o critério de decisão que elas usam para tomar decisões e avalia essas condutas para dizer se elas estão ou não de acordo com esse critério então nós temos um conjunto aqui em que o jurídico ele não é só formado pelo direito porque critérios éticos e morais eles convergem entre si para tomar da decisão então assim o que uma pessoa pensa como é moral influencia no contexto ético daquele grupo que influencia no seu direito então nós temos uma relação intrínseca entre direito moral e ética elas são uma deriva da outra e uma reflete retrospectivamente sobre a outra às vezes o direito ele muda conceitos morais da sociedade também então há uma relação reflexiva entre esses três conceitos isso é muito importante levar em consideração e no mundo jurídico segundo os novos estudos de psicologia comportamental quando uma pessoa toma uma decisão ela leva esses três âmbitos de conceitos em consideração ela não consegue abstrair e se blindar e tomar uma decisão puramente técnica jurídica isso é inviável nas margens de manobra a influências éticas e morais às vezes nós bem queremos que assim seja às vezes nós desejamos que haja influência moral então assim eu sei que há alguns exemplos assim bem politicamente incorretos mas assim eles esclarecem o fato vou dar uma agora nós temos uma decisão da Suprema Porto dos Estados Unidos já bem conhecida que admite a interrupção da gravidez ou aborto até determinado mês de gestação é um conjunto de dias dá mais ou menos uns três meses essa é uma decisão da Suprema Porto dos Estados Unidos interpretando a Constituição norte-americana não vou entrar no mérito da decisão mas apenas vou dizer que um estudioso 30 anos depois mais ou menos que essa decisão foi tomada 20 ou 30 anos depois não me recordo agora ele fez uma pesquisa e essa pesquisa ela trouxe um número estatístico e o número estatístico é no sentido de que nas comunidades pobres onde havia essas clínicas públicas de aborto a criminalidade caiu algo em torno de 30% alguns vão interpretar no sentido politicamente incorreto de que a maioria dos crimes são crimes patrimoniais então quando botaram essas clínicas de aborto diminuiu os praticantes desses crimes é uma interpretação politicamente incorreta ela é uma interpretação então assim queremos construir esse tipo de sociedade ou não o legislador tem que tomar essa decisão os tribunais tem que tomar essa decisão e ela não é uma decisão puramente técnica do direito ela envolve a discussão desses preconceitos morais e nós não temos como afastar isso da esfera do direito alguns estudiosos de psicologia comportamental como Kahneman demonstram por exemplo que alguns algoritmos quando programados para reagir com base em dados puramente estatísticos conseguem tomar decisões com maior grau de eficácia do que um ser humano isso está no livro dele está no livro do Thaler também outro ganhador do prêmio Nobel justamente por esse tipo de pesquisa e eles fizeram esse tipo de pesquisa com base em teoria da decisão eles fizeram em decisão judicial fizeram pesquisas empíricas em decisão judicial fizeram pesquisas em decisão em aplicação na bolsa de valores e eles perceberam que em qualquer dos cenários tanto em decisão judicial como no âmbito comercial como no âmbito da bolsa de valores na maioria das vezes que se tinha que tomar uma decisão com grande impacto com grande importância com grande modificação na esfera do direito das partes os decisores preferiam confiar nos seus instintos morais apesar de certos dados estatísticos então isso é uma demonstração da relação entre direito moral que a teoria complexa absorve muito bem eu gostaria agora então assim de passar brevemente por todas as quatro teorias mas nós vamos ver que só precisamos de três delas quatro teorias que eu me refiro são aquelas que eu mencionei no começo decisão norma ordenamento e fontes então assim no modelo antigo do justnaturalismo como é que funcionava nós tínhamos fontes formais e materiais então nós tínhamos a fonte formal a lei a ordem do governante escrita ou falada e nós tínhamos os princípios materiais os princípios valores que eram naturalísticos metafísicos nós tínhamos chegávamos a ter um ordenamento dual o ordenamento jurídico é duplo nós tínhamos o direito positivo e o direito natural o direito positivo formalmente colocado pela autoridade competente e o direito natural é um conjunto de valores da sociedade e no justnaturalismo é por via de regra o juiz deveria levar em consideração o direito positivo salvo algum grau de injustiça extrema em que ele estava autorizado a suplantar o direito positivo pelos princípios naturais de direito natural qual é esse grau aí é que reside a margem de manobra e a do juiz e esse era o problema em segurança jurídica que isso gerava o positivismo jurídico ele tentou resolver esse problema de segurança jurídica criando uma ficção uma ficção de que esses esse conjunto de valores ele não é direito ou pelo menos é um conjunto de valores que não é estudado pela ciência jurídica que é a ciência que estuda os critérios de decisão e a tomada de decisão então ele focou só nos critérios formais colocados pela autoridade informalmente competente e temos aí temos o civil law e o comum law os critérios formais no civil law basicamente prevalecendo os estatutos e no comum law prevalecendo os precedentes sempre com algum grau de intercruzamento que leva alguns autores a dizer que existem modelos híbridos em que os estatutos e os precedentes disputam força em determinado grau em determinados contextos as demais fontes como os princípios chamados princípios gerais de direito nessa fase a doutrina os costumes seriam apenas complementares das fontes formais só que isso no pós-positivismo se revelou algo meio que fictício você não consegue lidar o problema de que há um grau de decisionismo vamos dizer assim subjetivismo na decisão porque é uma decisão humana então naturalmente ela tem um grau de subjetivismo e aí você não estuda isso mas isso é a realidade concreta estudos de psicologia demonstram isso isso não só é a realidade concreta como às vezes as pessoas desejam isso então num estudo o Kahneman pesquisa o seguinte se tivesse um algoritmo para decidir por exemplo indenização e acidente de trânsito e esse algoritmo também tem a chance de falhar ou se tivesse um juiz decidindo esse mesmo caso e a maioria das pessoas mesmo sabendo que em tese o algoritmo teria um percentual de acerto superior na aplicação dos critérios jurídicos de julgamento prefere ser julgado por um dos seus pares prefere ser julgado por um ser humano a ser julgado por uma máquina e na maioria dos lugares em que está se discutindo um algoritmo que faz julgamento porque às vezes o algoritmo faz só classificação o Vitor no Supremo ele faz classificação de matérias de repercussão geral às vezes o algoritmo como aquele da Estônia ele no modelo do governo digital da Estônia ele sugere uma decisão de baixa complexidade pro juiz validar ou não justamente porque pro ser humano importa esse critério moral e isso entra naquela clássica discussão você quer ser governado pelos homens ou pelas leis aí Kant vai dizer olha eu quero ser governado pelas leis que eu mesmo democraticamente ajudei a criar porque só aí eu vou ser livre e tal e aí você vai você vai naquele contexto governo dos homens o governo das leis maiormente agora no momento em que o governo das leis pode evoluir para um governo de inteligência artificial né então isso é uma discussão então o Kahneman nesse estudo percebeu que as pessoas preferem ser governadas pelos seus julgadores humanos assim como aquele que está sendo julgado é uma questão a se discutir no pós-positivismo aqui né continuando aí no slide nós percebemos que não há então só as fontes formais que há outras fontes e como diz Dworkin né Dworkin foi criticado ele disse o seguinte no artigo o modelo de regras dois em que ele está discutindo criticando o positivismo jurídico ele cita que os juízes também evocam como critério de decisão princípios e políticas ele menciona isso no artigo depois ele é criticado e quando ele responde a essas críticas né ele diz o seguinte que ele não quis limitar os critérios de julgamento a regras princípios e políticas ele simplesmente quis referir que existem mais do que apenas regras que era o que o positivismo jurídico negava ele dizia que só existe regra para o positivista só existe regra ele dizia que existiam outros critérios como princípios e políticas mas não só porque o direito é um conjunto aberto de critérios de julgamento e cada comunidade jurídica vai dizer qual é o critério legítimo para si então nós temos um amplo leque de critérios de julgamento eu mencionei quando eu comecei a palestra que às vezes se busca em outras ciências critérios de julgamento porque o direito não basta por si só o direito não pode regrar economia sem considerar um critério de economia ele não pode regular pesquisas sobre células tron sem ingressar em discussões científicas sobre células tron isso gera o que Eric Jaime disse que é um diálogo de fontes então quando o juiz constrói a resposta de um caso concreto ele faz um diálogo de fontes de muitas fontes resta saber quais as fontes que nossa comunidade entende como legítimos e qual o grau de força que ela estabelece para cada fonte é claro que numa situação muito simples num julgamento sim já tranquilo o juiz refere basicamente uma fonte a lei mas quando se torna mais controverso ele já sente necessidade de ampliar argumentação e dizer tem um precedente que justifica isso e às vezes não tem um precedente ou isso não basta ele tem que fazer uma articulação de leis precedentes critérios morais etc para justificar a decisão esse é o cenário pós-positivista em que a teoria complexa se insere então assim para fins de o que é uma fonte fonte é aquilo que delimita a amplitude decisória do juiz porque se fosse para ampliar a amplitude decisória do juiz não precisava de direito bastava escolher o juiz e dizer decide como você achar mais justo como por exemplo num fórum romano antigo que se dava vara de família para um sábio que entendia disso e dizia olha você é o magistrado que vai decidir sobre família conforme você entender mais justo e as ordens do imperador você tem a fonte justamente porque o juiz não pode dizer qualquer coisa aí que vem a questão da vinculação à fonte e essa vinculação ela tem graus de eficácia diferente e essa mais do que isso essa vinculação ela é ela é psicológica né Pareto uma vez disse que nós poderíamos reduzir todas as ciências humanas um dia a psicologia no largo sentido a vinculação ela é psicológica então eu como juiz de primeiro grau eu tenho uma certa pressão psicológica para cumprir a lei e os precedentes do meu tribunal e os precedentes superiores e se eu desviar muito disso né se eu assim esbordar a independência judicial em determinado momento a corrigidoria pode questionar isso no mínimo tribunal vai reformar as decisões e vai questionar a conduta o tribunal de segundo grau a construção psicológica existe mas ela já é outra ele já se sente mais livre para formular as normas resolutivas do caso tentando uniformizar entendimentos e pacificar soluções e no topo do sistema qual é o constrangimento psicológico sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal ele tem uma ampla margem para manobrar a interpretação dos princípios para construir a resposta que ele entende mais conveniente para o caso concreto mas isso inclusive é a missão constitucional dele nós não podemos esquecer disso ele é o acoplamento do jurídico com o político no sentido mais claro ele não tem precedentes vinculantes para ele mesmo salvo respeito a colegialidade o entendimento do grupo certamente é mais forte que o entendimento monocrático agora experimentam o juiz de substituto reiteradamente descumprir uma súmula vinculante do Supremo isso é e além disso como diz McCormick desrespeitados os precedentes é algo que só gera despesa e demora alguns processualistas discordam desse argumento mas assim numa análise econômica do direito quando geralmente esse é o efeito tendente se há uma descumprimento reiterada de precedentes de tribunais superiores se gera demora e despesa como efeitos então aqui eu classifiquei em quatro graus de eficácia para tentar exemplificar mais ou menos como funciona na realidade brasileira nós temos algumas fontes que são intransponíveis outras que são vinculantes outras que são decisivas e limitadas são graus de força intransponível no âmbito do dever ser no âmbito do dever ser então não furte mas está cheio de furto por aí o texto legal notadamente o constitucional ele é intransponível vinculante é aquele que você emprega que vem logo abaixo você é uma geralmente se expressa em determinados tipos de precedentes eu sei que alguns processualistas inclusive de renome entendem que quando fala da observância dos julgados do STJ em matéria infraconstitucional do STF em matéria constitucional entendem que ainda o nosso modelo ele é por exemplo não vinculante mas a maioria dos doutrinadores Marinoni e tal vão dizer que essa interpretação ela é vinculante e nós temos algumas matérias decisivas e outras como eficácia meramente limitada se nós desenhássemos hoje um quadro das principais fontes que nós temos no nosso sistema hoje ele seria basicamente essas seis ali princípios doutrina costume texto normativo jurisprudência e política executiva então primeira coisa nós vamos separar fonte de modo de produção porque se você olhar na doutrina filosófica eles vão dizer que a fonte ora é o órgão que produz o modo de produção ora é o resultado desse modo de produção então às vezes eles falam fonte para o congresso o debate legislativo o processo legiferante e usam a mesma expressão fonte para legislação que é o produto que surge disso a gente precisa separar isso uma coisa é um modo de produção o processo legiferante perante o congresso outra é a fonte propriamente dita que é a fonte da decisão do magistrado que é a legislação então e aí nós temos fontes materiais ou originais que são o conteúdo material do direito e fontes formais ou derivadas que são o filtro jurídico das fontes que é materiais que são as fontes formais que é o texto de prudência do que executivo depois que elas passam por esse filtro é que elas ganham mais força porque elas ganham a coestibilidade institucional então assim em grosso modo nós temos os princípios éticos são um conjunto de valores compartilhados na comunidade através de discussões públicas no espaço de opinião pública e esses princípios eles são eles têm assim a sua força limitada mas eles só perdem essa força por derruição ou seja quando eles deixam de ser importantes então como diz o Ork o princípio opera na dimensão do peso enquanto ele tem peso ele incide ninguém discute se o contraritório por exemplo é um dos princípios contraritório e ampla defesa se revogasse lá do código do processo civil e do texto constitucional não necessariamente a gente ia perder o princípio do contraritório e da ampla defesa ele só ia perder força hoje ele tem força constitucional mas ele continuaria tendo algum grau de importância nós temos a doutrina também de força limitada que vem de produção científica a doutrina não é só doutrina jurídica para a maioria dos autores a doutrina é interdisciplinar notadamente quem faz análise econômica do direito a doutrina econômica importa temos aquele exemplo do julgamento em abstrato da lei de biossegurança da doutrina de biologia e assim o Dworkin traz um exemplo tosco como é que você vai calcular uma indenização sem interdisciplinaridade com matemática então é só para entender que a doutrina no conjunto ela incide o direito ele não basta por si só os costumes que derivam da prática social se não perder sua etude e aí quando esses princípios doutrina costumes são levados ao processo legiferante podem surgir reforçados sobre a estrutura do texto normativo o texto normativo aí sim ele é escalonado conforme disposto na constituição texto constitucional emenda lei complementar lei ordinária etc depende de positivação e revogação produzido pelo legislativo nós temos a jurisprudência o conjunto de precedentes no mesmo sentido que é a fonte criada pelo poder judiciário que nós sabemos que não existe decisão judicial que não cria algum direito ele cria algum direito ele tem até uma discussão o Schauer traz essa discussão o Frederick Schauer deve haver um efeito prospectivo do precedente o precedente ele deve ser criado pensando como vai ser a sua aplicação futura ou o juiz deve só decidir o caso concreto e pronto ele não deve ter essa preocupação então tem essa discussão o Frederick Schauer da segunda opinião que você deve produzir a decisão do caso concreto ainda que você saiba que ela pode servir de exemplo em casos futuros e nós temos as políticas executivas que são criadas pelo poder executivo verbalmente na maioria das vezes hoje através de texto então esse conjunto de fontes ele é válido no nosso sistema mas ele ele é válido no nosso sistema se nós formos no sistema por exemplo norte-americano no geral porque nós temos estados de civil law lá por exemplo Louisiana e civil law mas na maioria dos estados norte-americanos nós vamos ter um reposicionamento entre texto normativo e jurisprudência ali então se nós formos para um outro país que ele é consideravelmente híbrido como o brasileiro então é um hibridismo bem específico um hibridismo desenhado em texto constitucional e reformas legislativas posteriores se nós formos no modelo da Índia lá também é híbrido há uma uma forte influência inglesa do comum law mas tem a força dos estatutos também é diferente então cada estado vai ter seu conjunto de fontes seu e o seu grau de eficácia respectivo dando exemplo se nós formos aí por um estado de cultura vamos dizer entre aspas árabe nós poderíamos certamente encaixar aqui uma outra fonte jurídica que é a sharia que é o conjunto dos postulados religiosos extraídos da suna do alcorão etc e a sharia nós sabemos que se um texto constitucional contrariar a sharia nesse país muito provavelmente ele sei lá vai ser algo antirreligioso e vai ser invalidado ou não vai ter sua eficácia concretizada porque é um outro sistema jurídico que é uma fonte distinta de cunho religioso e aí bem claramente moral esse conjunto de fontes nós podemos imaginar assim tem um outro gráfico a mesma ideia só um outro gráfico a discussão pública faz surgir princípio produção científica faz produzir doutrina prática social produz costume e eles através de positivação resultam em texto normativo de prudência o mesmo gráfico aqui a mesma ideia com outro gráfico quando o juiz decide um caso concreto ele não parte da norma como premissa maior para ver o fato como premissa menor para tirar uma conclusão subjuntiva isso é uma redução simplista do que ele faz ele claro usa também lógica subjuntiva mas não é só isso na verdade ele não parte da norma como premissa maior ele parte do caso concreto o caso concreto é a pergunta que é o insight para a produção normativa então começa do caso não da norma a discussão do caso de acordo com a prova constante no alto é que atravessa o conjunto de fontes do sistema para que ele construa a norma então a norma é sempre resultado nunca é começo a norma é sempre resultado que nasce da análise do caso então o caso é a pergunta quando o juiz abre o processo digital hoje inclusive eu estou aqui para assinar alguma coisa depois que a gente acabar aqui ele primeiro vai ver qual é o caso para depois ver o que as fontes ajudam a ele a responder desse caso é claro que quando o caso vai se tornando como a gente chama o nosso modelo repetitivo ele vai guardando modelos dessas articulações de fontes resolutivas a norma ela surge como uma argumentação que resolve o caso como diz o Streck não existe resposta antes da pergunta não tem como o juiz dizer qual é uma norma sem conhecer o caso ele tem que ainda que hipoteticamente imaginar um caso para dizer qual é a norma aplicável a ele e volto a dizer quanto mais difícil o caso mais fontes ele geralmente tem que articular uma carga argumentativa maior então se a norma é só resultado da interpretação não tem uma norma exante no estado abstrato lá no meu gabinete os crochê no meu gabinete eu não tenho nenhuma norma voando lá em nenhum livro em nenhum repositório não tem nenhuma norma eu tenho só texto normativo e o texto normativo depois de filtrado pela interpretação de acordo com o conceito trazido no processo pode resultar em muitas normas diferentes tem o clássico exemplo do Luiz Alberto Vará professor da Universidade Argentina professor da Universidade Federal de Santa Catarina hoje já falecido que ele imagina um texto é proibido usar biquíni isso é um texto isso não é uma norma porque se você botar esse texto numa piscina do convento de Freira das madres da Madre Paulina em Nova Trento aqui perto de onde eu estou quer dizer que elas não podem entrar no lago do biquíni elas têm que usar mais roupa se eu botar esse mesmo texto lá na praia do Pinho lá em Balneário Camboriú que é uma praia naturalística é o contrário a pessoa tem que ir você não pode usar nada nem o biquíni por mais que alguém possa querer então é o contrário é o mesmo texto são diferentes normas por isso que no controle de constitucionalidade tem aquele negócio alemão vamos chamar de negócio alemão para deixar assim o Bruno bem raivoso tem os conceitos de interpretação com redução de texto interpretação sem redução de texto interpretação conforme por quê? porque a norma é resultado da interpretação então o Supremo ele pode o controle de constitucionalidade em abstrato ele pode dizer que olha a norma essa essa é a interpretação única norma viável para esse texto interpretação conforme ou ela pode dizer assim desse texto eu não consigo extrair nenhuma norma válida então eu tenho que reduzir o texto aí ele corta um pedaço do texto aí é com redução de texto ou sem redução de texto ele pega e diz assim olha essa norma aqui ela é inconstitucional as outras normas que tu pode extrair desse texto são inconstitucionais e é por isso quando você controla a constitucionalidade você controla a validade da norma não necessariamente do texto excepcionalmente você reduz o texto é por causa disso a diferença entre texto e norma e a norma é sempre resultado da interpretação então é sempre articulação de fonte quando eu chego no meu gabinete para decidir não tem nenhuma norma lá eu tenho texto de precedente eu tenho texto de lei texto de doutrina são todos os elementos que eu textos falando sobre costumes ou pela minha própria experiência como admite o dispositivo do CPC costume local isso eu posso invocar como fontes para decidir eu não tenho norma eu vou dizer qual é a norma nesse caso de tais peculiaridades fundamentais em tais fontes essa é a norma depois que eu acabei de decidir essa norma se tornou o que? um texto de um precedente claro que tem muito pouca força porque é de primeiro grau mas é um texto de precedente é o que ela se tornou muito bem o ordenamento então não é um conjunto de normas não é escalonado na forma de uma pirâmide porque o juiz não decide de cima para baixo ele articula as fontes no caso então ele é uma órbita de fontes que a gente departamentalizou então nós temos um departamento mais importante que é o constitucional que tem a legislação a jurisprudência as políticas executivas de nível constitucional e nós temos de direito civil de direito ambiental e assim sucessivamente e ressaltando essa é a nossa departamentalização porque se nós formos por exemplo nos Estados Unidos eles dividem diferente eles botam contracts torts claro tem o constitutional mas eles dividem departamentalizam diferente e quando o juiz vai evocar essas fontes ele articula elas da órbita constitucional então não é só uma subsunção então assim vou julgar um crime tributário processo tem uma determinada situação circulação de mercadoria vai incidir ICMS ou não vai etc eu vou primeiro no texto constitucional olha pode criar esse tributo ele não é uma taxa desfachada de imposto etc é o ente constitucional competente imposto federal criado pelo Estado etc aí eu vou na legislação tributária para ver a hipótese de incidência aí eu vou no processo penal vou no código penal para ver aí eu vou ver se estou julgando um crime tributário aí eu vou ver o que é circulação se circulou entre dois estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica é circulação ou não é e aí articulando elementos do direito constitucional do direito civil que vai falar da circulação do direito tributário do direito comercial que vai dizer o que é mercadoria etc articulando isso tudo eu construo uma norma no caso concreto o que evidentemente não é uma subsunção então nós temos um universo esse gráfico aqui já que o Bruno está aí a pirâmide não permite tu ver claramente uma ordem transnacional ou supranacional tu tem dificuldade com isso aqui não imagina que isso aqui é por exemplo uma galáxia nós temos o sol no meio dela que é a constituição e os planetas representando cada um dos outros departamentos no planeta do direito civil tu podem ter satélites ainda menores como por exemplo uma lua do direito consumerista perfeito todos girando sobre a luz da constituição porque toda interpretação é iluminada pelo sol que representa a constituição dessa galáxia mas essa galáxia pode fazer parte do universo maior transnacional em que outras galáxias orbitam esse universo por exemplo a galáxia cujo é focada na constituição norte-americana então ela permite uma leitura de transnacionalidade e de direito internacional mais nítida a norma jurídica nada mais é entrando que o resultado dessa interpretação com pretensão de correção evidentemente para não ocorrer em níveis performáticos em que você através de determinados fatos que você constrói hipoteticamente com base em provas você atravessa esses fatos com as fontes jurídicas para construir uma interpretação vinculada a elas o grau de vinculação vai depender do constrangimento psicológico que a fonte exerce sobre o julgador que como nós vimos ela vai diminuindo conforme sobe na hierarquia do sistema judicial é da natureza do sistema ser assim esse modelo ele diminui o grau de insegurança jurídica porque ela tem várias outras fontes delimitando a margem de manobra de juízes quanto mais controverso o caso mais fontes ele precisa invocar para construir a sua argumentação ainda que a argumentação seja insincera como diria uma córnea ele pode pensar uma coisa fundamentar outra mas ele tem o dever constitucional de achar essa fundamentação que é o contexto da descoberta psicológico que ninguém hoje consegue efetivamente descobrir como é que é e o contexto que nos interessa porque o único sindicalizável é o contexto da justificação ele tem que conseguir justificar isso e a justificação não é mais uma articulação de fontes então se ao contrário o positivismo para da premissa maior que é a lei então ele teria que começar olha a lei aplicável caso S ele iria na premissa menor que é o fato para tentar chegar a uma conclusão e aqui eu digo o contrário eu digo que parte do fato e o fato tem as limitações fáticas então tem as próprias limitações que o fato dá e dentro das limitações que o fato dá nós vamos sofrendo cortes na margem de manobra de acordo com o conjunto de fontes até a gente reduzir a margem de discricionalidade que é muito difícil de se eliminar completamente sempre vai ter algum grau ou pelo menos na maioria dos casos vai ter algum grau de discricionalidade então assim a teoria complexa ela fala que é a relação entre direito moral ela nega que o direito é baseado em regra até se você olhar aqui a única fonte que efetivamente não tem e que eu não uso é a regra a menos que eu confunda a regra com norma eu não tenho regra eu tenho texto legal não tenho regra o sistema não é uma pirâmide é uma órbita a constituição não é o topo de uma pirâmide mas sim uma esfera central que atrai com a sua força gravitacional os outros sistemas e afasta com a sua força gravitacional aquilo que é contrário a ela e a aplicação de direito começa dos fatos e termina na norma é uma outra forma completamente diferente de ver o fenômeno jurídico bem eu tenho certamente como o livro tem um pouco mais de páginas do que eu falei agora eu tenho mais coisa para falar mas assim eu vou me limitar a uma hora de fala e vou devolver a palavra ao Bruno e pedir desculpas pelo tempo do exato não meu amigo não precisa pedir desculpas porque você tem plena liberalidade com relação ao tempo né então como falamos antes eu vou platar a professora Aline para que faça as suas considerações pode ficar à vontade Aline boa noite a todos agradeço mais uma vez o convite do professor Celso do professor Bruno é um prazer conhecer a obra do professor Orlando que nessa oportunidade o professor Bruno enviou na íntegra para que eu pudesse me enterar dos argumentos da pesquisa do colega e eu queria dizer que é uma alegria voltar ao Unipar né como egressa como ex-professora numa universidade que deu espaço e muito estimulou a pesquisa e como é nobre ver que esse espaço ainda existe e que ele é mantido por pessoas tão brilhantes como os professores é muito bom perceber que a questão da pesquisa ela muda a vida da gente porque quando você compreende o grau de verticalidade que se precisa ter e a sua auto-reconstrução e a sua desconstrução constante como o próprio ser humano e aí isso tem até na obra do professor ali nas fundamentações iniciais de como é importante ser humilde para se modificar durante a pesquisa porque todo mundo tem que quebrar os seus próprios paradigmas para poder evoluir e o mestrado ele traz essas reflexões e essas oportunidades para esses debates elas são brilhantes justamente para isso para nos perguntarmos até onde e até qual ponto nós podemos quebrar nossos próprios paradigmas em relação à pesquisa né essas reflexões são muito positivas e elas colaboram com a própria evolução da justiça esse movimento de desconstruir de reconstruir de trilhar alguns caminhos que já foram trilhados com outro olhar façam que nós possamos ter uma visão muito mais holística do próprio sistema judiciário brasileiro como o próprio professor Orlando comentou né a questão da necessidade da introdução agora da inteligência artificial que é uma demanda inegável em que o ser humano se pergunta até que ponto a máquina se sobrepõe a própria sentimento de humanidade de humanização até que ponto os julgamentos vão perder esse aspecto de pessoalidade em função da introdução dessa tecnologia toda e esses elementos eles são primordiais para uma reflexão mais moderna em relação a esses aspectos e aí eu fico me perguntando até porque a minha formação também do doutoramento é acesso à justiça nas constituições até que momento ou até que ponto essa lutar deixar o critério interpretativo do STF completamente aberto não se ter adotado uma metodologia interpretativa dentro das decisões do STF será que isso traz ou isso afasta a questão da segurança jurídica né porque o Brasil não tem uma metodologia adotada em relação a interpretação dos hard cases no STF isso e aí a minha pergunta para o doutor Orlando é justamente isso será que na concepção dele isso é um ponto positivo ou é um ponto negativo porque nós temos decisões com pareceres finais díspares que dá a impressão especialmente para quem é mais leigo que num determinado caso alguns são justos e o outro não é justo em relação ao seu voto né justamente em relação aos próprios conceitos adotados dentro dessa margem interpretativa professor Orlando parabéns pela sua obra mais uma vez ela é encantadora e ela desmistifica muitos aspectos em relação dessa importância que nós temos de evoluir com o próprio sistema da justiça e a minha pergunta é na sua concepção esse critério aberto interpretativo ou a não adoção de um método interpretativo único pelo STF aproxima ou afasta a segurança jurídica das decisões muito obrigado professor Aline por suas considerações e sua pergunta é muito importante eu aqui quando desenvolvi essa teoria essa teoria complexa do direito nós podemos perceber um primeiro aspecto que ela é mais descritiva do que prescritiva que é uma diferença com relação às outras teorias do direito então assim o positivismo ele diz que o juiz ele deve decidir por subsunção vinculado aos termos da lei etc ele diz como o juiz deve decidir ele diz também por exemplo a teoria do Alex é um exemplo assim bem claro Alex ele tem a lei da colisão então ele quer estudando a dogmática das decisões do Supremo Tribunal alemão ele quer dizer como o tribunal deveria justificar a ponderação dos princípios então ele tem a lei da colisão da precedência condicionada e ele fala da máxima da proporcionalidade que pra nós é a interpretação seria uma regra da proporcionalidade que seria a regra que o Tribunal Supremo deveria usar pra fundamentar o balanceamento dos princípios só que uma teoria ela como eu coloquei ali na realidade ela tem muito pouca eficácia sobre o juiz então o doutrinador ele pode dizer muitas coisas se ele evidentemente disser o que é o entendimento que o juiz entende que é razoável ele pode até citá-lo mas nós como doutrinadores temos muito pouca eficácia sobre o juiz o constrangimento psicológico que o magistrado sente ele geralmente ele observa aquela escala de respeito à lei respeito ao tribunal preferencialmente os tribunais e o seu tribunal e as doutrinas em si não tem eficácia então tem até um estudo da UNOESC em que ele levantou se algum tribunal ou alguma decisão do Supremo Tribunal Federal teria utilizado a proporcionalidade do jeito que Alex disse tem que ser e não usa essa foi a conclusão da tese por quê? porque o ministro do Supremo Tribunal não está vinculado àquela teoria eu até tenho um exemplo assim que em determinado momento eu estava julgando um caso que tinha uma certa repercussão e que o autor levantou uma teoria a seu favor e claro levantou também textos legais ao seu favor e o real por sua vez levantou uma outra teoria que no seu entender não justificava uma posição diferente e eu usei resolvido de acordo com a teoria complexa considerando a lei os precedentes etc e em determinado momento o tribunal julgou e esse julgado ficou divergente e aí teve a formação do julgamento amplo e deu uma certa repercussão e mantiveram a sentença por maioria e eles estavam discutindo os textos legais e os precedentes por quê? porque eles disseram expressamente que eles não precisavam seguir nenhuma das teorias mas é claro que a teoria ela tem um impacto porque ela tem um impacto na nossa formação nós aprendemos processo civil de acordo com uma teoria só que a teoria ela é na maioria das ciências na maioria das ciências ela é explicativa e só em determinado grau ela é prescritiva entendeu? e a teoria ela primeiro tem que ser descritiva para poder ser prescritiva então assim se eu falo na física primeiro a teoria tem que bem descrever o fenômeno porque se ela descrever com pouca fidelidade ela já não se presta depois que ela descrever o fenômeno movimento de corpos de planetas etc aí ela vai poder fazer uma prescrição vai dizer olha considerando que eu descrevi da realidade você vai usar a fórmula x, y, z para calcular a posição do corpo e no direito às vezes a gente quer que seja o contrário a gente quer criar uma teoria porque a gente quer que o nosso nosso argumento para ou contra a causa vingue e assim eu procurei dentro do possível escapar de elementos prescritivos e focar mais no descritivo então minha teoria em nenhum momento eu disse o juiz deve decidir assim o assar eu simplesmente disse considerando estudos de psicologia comportamental teoria da decisão ganhadores do pleno isso e aquilo baseado nesses grandes autores nós podemos dizer que não é como o positivismo descreve é de outra forma então esse é o primeiro ponto a teoria primeiramente tem que descrever segundo ponto aí temos um problema político o Supremo ele tem muita é justamente por não ter necessariamente assim uma um constrangimento psicológico de uma teoria ele tem muito mais amplitude decisória num sistema que ele é judicial e hierárquico isso é natural quanto mais eu sofro um constrangimento psicológico muito grande se eu começar a decidir contrário ao Supremo por exemplo eu não estou mais na vara criminal mas determinado plantão algemando réu desnecessariamente contra a súmula 11 e fazendo perguntas de mérito na audiência de custódia isso daqui a pouco eu não vou poder dizer que é minha independência judicial eu estou contraiando decisões vinculantes do Supremo agora na audiência de custódia quando o ministro do Supremo fez a primeira que ele estava incentivando lá no CNJ ele fez com toda a polícia ao redor o réu algemado algo que eu se eu fizesse né iria resultar num outro efeito contra o ministro do Supremo por ele estar na hierarquia do sistema o efeito foi diferente então assim mas qual é o constrangimento que incide sobre ele primeiro evidentemente ele tem que justificar de acordo com a constituição primeiro ponto segundo ponto eu posso tranquilamente andar no shopping amanhã o ministro do Supremo ele é uma celebridade e não é só aqui nos Estados Unidos também é porque ele é a autoridade encarregada do julgamento em palavra final então ele sofre um constrangimento da opinião pública da mídia no geral isso é muito forte e aí se discute e tem uma discussão no próprio do Supremo com divergência entre os ministros até que ponto a opinião pública pode exercer esse constrangimento contra a Corte Suprema aí tem duas correntes bem básicas mas tem outras que vão dizer que o Supremo tem que observar em determinado grau a opinião pública porque ele está num estado democrático de direito a opinião democrática tem que ser considerada essa linha argumentativa tem outra linha argumentativa e vai dizer não o Supremo só deve decidir conforme a constituição balizada na sua consciência quanto a interpretação do princípio mais justo adequado ao caso concreto etc nós temos essas duas teorias infelizmente num sistema judicial hierárquico quando você chega no topo do sistema o grau de discrecionalidade é inegavelmente maior fora mexer no texto constitucional para cada vez mais delimitar as linhas interpretativas não se vê outra alternativa assim pragmática que vai gerar resultados concretos eu não acho que teorias vão constranger o ministro do Supremo nesse ponto eu gostaria de dizer que estou orientando um trabalho sobre backlash nós temos o backlash que o backlash é quando a decisão tomada no grosso modo tem alguns conceitos de backlash o conceito que nós estamos trabalhando ali é quando o Tribunal Supremo toma determinada decisão que gera determinado impacto social isso gera um grau de revolta das instituições que determina uma mudança de posicionamento do Tribunal Superior isso é o backlash isso sim isso talvez isso gera um grau de constrangimento para os ministros do Supremo Tribunal mas é da natureza do sistema que quando você vai subindo o acoplamento político do Supremo é natural o contrapreso a ele são os demais poderes porque justamente para evitar fossilização nós vimos que no Código de Processo Civil vários entendimentos do STJ viraram lei vários e outros que se queria mudar veio o texto de lei em sentido contrário né então assim aí o STJ reviu alguma jurisprudência como por exemplo a questão da fixação do honorário o advocatício abaixo de 10% é quando se tem um proveito econômico bem definido que até gerou aquela discussão que a ministra Nancy Adric queria manter a forma do código anterior e os ministros disseram olha o código mudou então mudaram não podemos manter o entendimento anterior então o poder legislativo ele pode rever texto constitucional né e tem precedente do Supremo contra a fossilização então se o Supremo decide de determinada forma e o legislativo mudar o texto constitucional que serviu de fundamento para aquela decisão o Supremo tem que rever a decisão o julgamento é do ministro Peluso eu não sei se respondi tentei entendeu respondeu muito obrigada professor eu te agradeço a pergunta obrigada professor Bruno professor Celso mais uma vez muito feliz em rever os meus que nessa modalidade virtual fico sempre à disposição para os convites e obrigado professor Orlando a todos os participantes e devolvo a palavra para o professor Bruno obrigado muito bem nós recebemos aqui algumas perguntas no chat tinha uma primeira do Claudinei mas você acabou respondendo Orlando quando respondeu a Aline com relação aos níveis de discricionariedade de decisões nós temos aqui uma do Luiz Fernando como medir e limitar o grau de intensidade da influência de cada fonte jurídica na construção da decisão judicial o uso dos precedentes pode ser uma forma de controle sem o microfone professor está com o microfone desligado perdão desculpe isso sempre acontece em algum momento vamos lá como medir o grau de eficácia de uma determinada fonte no nosso sistema nós temos que primeiro olhar o próprio sistema então o nosso sistema por exemplo estabelece súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional com votação da maioria dos membros e olha a maioria dos autores argumenta que essa fonte ela é mais forte do que a própria lei porque é mais difícil você mudar uma súmula vinculante do que mudar uma lei ordinária por exemplo então já é uma forma de medir além de olhar o sistema interessante é a análise empírica algo que na nossa tradição acadêmica do direito é algo mais recente só mais recente notadamente assim vamos botar no marco divisório os estudos de jurimetria do CNJ justiça em números estatística aplicada para justiça a partir daí nós temos um marco de pesquisas empíricas no direito que aí vão olhar a realidade concreta e com base em dados estatísticos antes nossa academia era muito baseada na opinião de uma doutrina ou de outra sem qualquer embasamento empírico um crítico disso por exemplo são os defensores da análise econômica do direito Posner por exemplo diz o seguinte olha alguns autores aí querem fazer doutrina ou estudos do direito baseado em slogan quando a gente tem que usar pesquisa empírica para justificar é qual não é o fato concreto e isso está se mudando então por exemplo nós temos uma universidade FGV que está se dedicando pesquisas empíricas na área do direito então assim outra forma de medir o grau de eficácia de uma fonte olha na realidade concreta a eficácia que é dada a ela no cenário social nós sabemos que entre aspas três leis que vingam que não vingam que são reforçadas por precedente em determinado grau ou não são reforçadas e não geram efeitos então assim medir pesquisa empírica é isso seria importante muito bem como como majorar como majorar a segurança jurídica limitando a margem de manobra do intérprete isso é uma forma é uma forma típica disso é cada vez mais criar cláusulas legais cujas amarras gramaticais fecham o texto outra forma considerando que o nosso sistema é híbrido e que é muito comum no nosso sistema empiricamente a gente pode constatar nem precisa fazer muita pesquisa para isso é o precedente às vezes quando a interpretação do texto legal ela deixa a margem para uma ou outra interpretação o precedente ele fecha uma das portas deixando apenas outra aberta ele diz que em uma determinada interpretação ela não não se coaduna com o texto legal cada vez que você articula uma fonte jurídica você delimita mais a margem de interpretação quanto mais carga argumentativa você jogar nas costas do juiz mais você vai delimitar a interpretação isso é um efeito então não sei se respondi mas assim tendo essa teoria como base me parece que são caminhos para medir o leal de eficácia de determinadas fontes na delimitação da discricionalidade e concretamente delimitar cada vez mais a discricionalidade muito bem temos aqui uma outra pergunta Orlando do Achibaldo professor Orlando se for pertinente gostaria que o senhor comentasse sobre a teoria dos círculos concêntricos do Bentham sim olha nós temos algumas teorias de círculo concêntrico tem uma inclusive que eu trabalhei na minha monografia que era o círculo concêntrico da questão do direito à intimidade e à vida privada que é uma teoria alemã então assim Bentham gostei de comentar uma coisa sobre Bentham antes de aprofundar o ponto da teoria pode ficar vocês sabem que ele era inglês que ele era desenvolver o utilitarismo se todo mundo sabe baseado num grego que já tinha falado sobre isso que é o epícoro e que ele defendeu que o modelo inglês deveria ser civil law e não vingou e ele mandou cartas se oferecendo para escrever constituições para os outros países vocês sabiam disso? e Bentham ele ainda hoje vota é o único acadêmico que vota ainda hoje porque Bentham quando faleceu ele deixou um um testamento legando algo para eu não sei se não me engano é o University College London só que ele condicionou que ele só faria essa doação se ele tivesse eterno direito a voto no conselho dos docentes e a universidade pensou olha quer saber é melhor cumprir isso aí para não dar reversão da doação quando ele morreu então eles mumificaram Bentham botaram numa caixa de vidro e botaram no conselho da faculdade aí quando ele volta ele diz assim olha voltamos plantal 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 e Bentham permaneceu em silêncio ainda hoje tá em determinado momento eles queriam mudar a posição do conselho docente os alunos e aí o que aconteceu a cabeça da mumificação do Bentham ficou muito feia então eles trocaram a cabeça da múmia por uma cabeça de cera e aí os alunos então para forçar a modificação no voto eles sequestraram a cabeça do Bentham naquela época e exigiram como resgate que eles mudaram o voto então hoje tá lá dentro da sala do voto Bentham com a cabeça de cera e a cabeça original dele numa bandeja de prata nos pés dentro da caixa de vidro para não se sequestrar e assim para não deixar mentir temos aqui eu tenho imagem aqui porque senão não vão acreditar nisso que eu tô falando eu só digitei aqui no Google então aqui aqui ele tá votando na sala dos professores sentado ao lado direito essa aqui é a cabeça de cera se nós descermos um pouco mais abaixo tem uma mumificação que deu errado e se nós digitarmos isso aqui essa é a mumificação que deu errado e se pesquisar mais um pouquinho que infelizmente talvez agora o tempo não seja possível não, já achei aqui nós temos os alunos com a cabeça do Bentham só pra provar que eu tava falando a verdade então meu amigo Archibald você mencionou a teoria consciente que você tá se referindo a questão do panótico do cerco centralizado pela pelo vigilante pode me esclarecer esse ponto que eu não tô me recordando o que você tá falando eu gostaria apenas professor você tá me ouvindo sim perfeitamente ele fala que a moral é mais abrangente do que o direito é sobre esse prismo que eu gostaria que o senhor comitasse nos desse um aprofundamento sobre essa teoria sim assim tem alguns autores que vão mencionar isso o Dworkin é um autor que vai mencionar isso fazendo uma referência a uma árvore você já viu essa teoria do Dworkin é assim ele diz como um pós-positivista ele diz que nós podemos ter duas grandes visões sobre isso primeiro o Dworkin ele diz que durante muito tempo eles e os positivistas brigaram os positivistas diziam que tinha moral e direito e que não tinha uma relação entre eles ou que essa relação era irrelevante para o direito e ele como pós-positivista dizia que havia moral e direito e havia uma relação necessária entre eles como por exemplo também diz Alex e outros pós-positivista até o pós-positivista e o Dworkin vai dizer que no seu último livro Justice for Hedgehogs que eles traduziram no Brasil como porco espinha raposa o direito é moral alguma coisa assim que temos que visualizar o direito não como duas esferas distintas ou concêntricas ou uma maior que a outra não você tem que ver o conjunto de argumentos decisórios de uma comunidade como uma grande árvore cheio de argumentos de moralidade política e o legislador escolhe alguns desses argumentos que são importantes relevantes para convivência social para comércio etc e institucionaliza no braço do direito então nós temos uma grande árvore da moralidade política um dos braços dela já está institucionalizado que é o direito então isso é uma visão diferente dessa visão de dois círculos de direito e moral nesse sentido o direito é uma especialização da moral é uma moral que foi institucionalizada institucionalizada quando alguém postula um direito perante o Estado e está institucionalizado ele tem que receber a tutela de acordo com esse elemento moral institucionalizado mas se ele faz um pedido que não ainda está institucionalizado na visão do Dwork ele não deveria receber uma decisão discricionária do juiz mas sim uma decisão com base nos princípios de moralidade política caros à comunidade que ainda não foram institucionalizados pode ser nega a discricionalidade judicial então é uma visão diferente tem uma outra visão como isso tem duas tem uma visão mais no sentido do debate entre os positivistas e os justnaturalistas o maior destaque seria o debate entre Hart e Filler Hart e Herbert Hart o grande autor do positivismo norte-americano e para a maioria dos autores acadêmicos outros que desenvolveu um modelo de positivismo mais sofisticado e Filler que é um autor muito famoso na sua época inclusive ele escreveu um livro muito utilizado que é o caso dos exploradores de caverna foi o Filler que escreveu e eles debateram e Hart dizia não olha a norma superior a norma suprema a norma que autoriza o legislador a colocar a constituição é uma é uma norma empírica que deriva da revolução que autoriza o legislador a colocar a constituição esse é o argumento do Hart que é um pouco diferente do argumento do Kelsen que diz que essa norma fundamental que autoriza o legislador a colocar a constituição é hipotética que é um pouco diferente do argumento de Bobbio que Bobbio vai dizer que a norma que autoriza o legislador a colocar a primeira norma do sistema que é a constituição é o poder constituinte e Filler vai dizer que não Filler vai dizer que acima do sistema acima da constituição autorizando alguém a criar a constituição está a moralidade então ele também não vê como esferas ele vê a moralidade como fundamento do direito positivo o que gerou um grande embate entre ele que aí foi qualificado de justnaturalista com os demais que entenderam que isso seria justpositivista seria uma crítica isso está no livro The Morality of Law de Longfield então são duas visões diferentes mas se você partir dessa ideia de consente porque o direito é só uma parte da moral na verdade é na teoria do olho que o direito é só uma parte da moral a parte que foi institucionalizada então assim se colocar os dois em uma área a área do direito ela vai ser menor do que a área da moral que a moral regra todos os campos desses olhos da vida humana nesse ponto eu remeto ao livro de John Green Tribos Morais não sei se respondi que bom sim professor lhe agradeço novamente muito obrigado muito bem meus caros mais alguém gostaria de fazer uma pergunta quiserem podem levantar a mãozinha ali ou aceder ao microfone podem ficar à vontade muito bem o doutor Orlando é como vocês puderam perceber é uma como disse para vocês antes uma pessoa de uma capacidade ímpar né eu não consigo me ouvidar das inúmeras vezes em que sentamos nas cafeterias né com um copo de café a debater inúmeras coisas e sabem a coisa mais é interessante e que me encanta na academia e que nunca vai né me afastar dela em vários e vários e vários momentos nós discordamos e discordamos em pontos nevrálgicos porque a minha teoria parte do pressuposto da existência né de valores universalizáveis né e ele né como vocês puderam perceber não e isso em nada em nada né prejudica o respeito que eu tenho tanto pela pessoa quanto pela teoria por ele construída né é sempre muito bom e revigorante como disse a Aline a gente vê o resultado né das pesquisas de alguém que o faz com seriedade né e aqui uma segunda proposição tá gente é sempre ideal sempre ideal que a gente procure resolver um problema que seja efetivo um problema que a gente tenha um algo que vá mudar um aspecto efetivo da forma com a qual nós lidamos com a vivência jurídica a grande ideia não é construirmos teorias que não vão ter aplicabilidade depois né então o ideal é sempre que a gente consiga né em algum momento através dos estudos que vocês estão fazendo que vocês estão desenvolvendo que nós possibilitemos né melhorar não só o âmbito e o aspecto das nossas vidas como também da aplicação do direito né eu quero deixar o meu muito obrigado pessoal né tanto ao Orlando quanto à Aline pela participação como já fiz mais cedo né dos nossos outros palestrantes e debatedores né como foi o caso do professor Elmer da Fernanda da Virgínia do Márcio tá então de verdade meu muito obrigado é sempre muito bom né poder ouvir um pouco né das experiências e dos estudos dos outros e como disse a Aline né a gente possibilitar um reencontro com os amigos mesmo que temporariamente ainda dessa forma né mas daqui não muito tempo a gente vai ter uma alternativa para que voltemos a nos encontrar né mas presencialmente coloquemos assim né professor Celso gostaria de fazer algum comentário antes que eu passe a palavra aos nossos palestrantes e debatedores para que façam né os seus suas despedidas eu só agradecer mais uma vez a sua organização parabéns Bruno por tudo aí por esse dia pelas brilhantes palestras culminando com essa doutora muito boa também muito interessante com a manifestação da Aline que se soma a esse trabalho parabéns a todos e aos alunos por essa participação também é tão ativa obrigado parabéns a todos muito obrigado Orlando muito obrigado eu que agradeço o convite agradeço aos comentários do professor Celso e da professora Aline e fico à disposição para algum outro evento futuro muito obrigado Aline mais uma vez reitero os meus agradecimentos e enalteço a Unipar pela oportunidade e por se manter essa instituição sempre ímpar em relação aos propósitos investigativos da da própria academia e aquilo que eu comentei no começo aconteceu comigo eu vou fazer uma confissão nesse momento você se constrói e reconstrói tantas vezes na vida como pesquisadora que chega um determinado momento você entra em conflito existencial caso vocês queridos mestranos estejam passando por esse momento saibam que ele vai terminar logo e aí vocês vão se reencontrar num outro formato muito melhor do que o anterior então por mais que a pesquisa às vezes nos traga algumas angústias essas angústias são passageiras e as vitórias do final e o fruto efetivo da praticidade daquilo que você pretende pesquisar com certeza vai compensar qualquer momento de estabilidade na sua pesquisa então sucesso a todos muito obrigado muito bem muito obrigado a todos gente então uma boa noite para todos um bom descanso e nesse momento eu não posso desejar nada mais do que saúde para todos tá gente fiquem muito bem amanhã vocês o pessoal da atual turma terão contato com os seus orientadores os que ainda não tiveram durante a semana ou não conversaram com os seus orientadores terão os horários marcados já por eles previamente com vocês e na semana que vem o pessoal da linha 1 na aula de direitos humanos com o professor Bruno então semana que vem eu vejo vocês de volta grande abraço a todos gente um bom final de semana bom descanso tchau 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 professor amanhã nós temos encontro ou não? olha Daniel como nós conversamos essa semana só se estiver precisando de algo não é que eu fiz aquilo que tinha me pedido não sei como é que eu mando posso te mandar fiz um pode mandar no e-mail mesmo não tem problema nenhum tá tá bom então eu mando ou se quiser me mandar pelo whatsapp também pode ficar à vontade eu mando pelo e-mail então amanhã eu estou liberado sim senhor tá bom então obrigado boa noite boa noite tchau